Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Melina Vostokoff, a Dama de Ferro. A Dama de Ferro surgiu na revista Marvel Fanfare nº11, de 1983, mas sua história de origem só seria contada na edição seguinte Marvel Fanfare nº12, de 1983. Melina Vostokoff era uma agente do governo soviético que, embora fosse extremamente eficiente em suas missões, nunca conseguiu obter o prestígio da grande espiã da Sala Vermelha, Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Criando uma grande inveja pelo mérito da personagem, Melina se viu frustrada por não ter o seu mérito reconhecido, e assim, decidiu pedir baixa do governo soviético, para começar a atuar como mercenária, utilizando uma armadura de ferro resistente o bastante, para aguentar rajadas de energia, tornando-se assim, uma perigosa e letal super vilã, a Dama de Ferro. Em um de seus primeiros contratos, a Dama de Ferro foi paga para o lado de uma equipe de mercenários, capturar a perigosa espiã Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Atacando de surpresa, a Dama de Ferro e a sua equipe conseguem rapidamente mobilizar a espiã, porém, quando uma Viúva Negra sente-se ameaçada, ela ataca com brutalidade o seu predador, e dessa forma, em questão de segundos, a Viúva Negra muda totalmente a figura, conseguindo derrotar todos os mercenários sozinha. Estando apenas a Dama de Ferro e a Viúva Negra, a nossa vilã de hoje revela todo o seu ódio do passado pela Viúva, deixando-a finalmente conseguir derrotá-la, para se provar superior. Assim, uma intensa e feroz luta se inicia, com a Viúva Negra atacando a vilã com seus ferrões, mas infelizmente, ela não sofreu nenhum dano, revelando que a sua roupa resistia a rajadas de energia. Facilmente mobilizada, a heroína estava prestes a ser assassinada, quando agentes da S.H.I.E.L.D. intercedem a seu favor. Obrigada a saírem retirada, a Dama de Ferro tenta fugir pela galeria de esgoto, mas logo é perseguida por Natasha e pelo agente James U. Subitamente, a vilã ataca com força total, incapacitando o agente e lutando contra a Viúva Negra. Embora atacasse a Dama com toda a sua força, a heroína não conseguia nem mesmo penetrar a sua armadura, prestes a ser derrotada pela vilã, o agente James U recobra sua consciência e atira no chão da galeria de esgotos, criando uma cratera que sugou como redemoinho a Dama de Ferro para seu interior, e assim, os mocinhos conseguiram salvar o dia. Mas essa não seria nem de longe a última vez que veríamos a Dama de Ferro, que voltaria tempos mais tarde, sendo convidada pela supervilã Supéria para integrar o grupo feminino Femisonas, um grupo de vilãs que pretendiam esterilizar e controlar o mundo sozinhas. Porém, em uma das reuniões do grupo, o Capitão América e o herói Paladino apareceram, e assim, conseguiram frustrar os seus planos e botar uma grande parte das Femisonas na cadeia. Entretanto, a Dama de Ferro não foi presa e conseguiu escapar, sendo posteriormente elevada ao posto de tenente das Femisonas por Supéria, atuando como braço direito da vilã e liderando a sua própria equipe em diferentes missões, conseguindo sempre escapar dos heróis sem ir para a cadeia. Felizmente, anos mais tarde, a vilã seria finalmente capturada pelos heróis Joystick, Fixer e Mech 4, membros da equipe de vilões reformados, os Thunderbolts, durante a série de revistas Guerra Civil, conforme mostrado na revista Thunderbolts nº 105. Sendo uma poderosa assassina, a Dama de Ferro é fluente em inglês, russo e em diversas outras línguas, além de também ser excelente tanto no combate corpo a corpo, quanto com armas de fogo e principalmente em técnicas de espionagem. Seus maiores poderes residem em sua armadura, impenetrável e invencível, que pode aguentar rajadas de energia e também ampliar a sua força. Não aparecendo em nenhuma mídia ao longo dos anos, a personagem foi homenageada com o seu primeiro nome, Melina, como sendo o nome de uma das personagens do filme Viúva Negra de 2020. Você é um fã da Dama de Ferro? Se você gostou, clica no botão de gostei e pode deixar naquele seu super like, jovem herói, para não perder nenhum vídeo. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Riscaraplash! Eu já fiz vídeos sobre a Viúva Negra e o Guardião Vermelho, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí E aí Obrigado.